O repórter Paulo La Sálvia está neste momento com o coordenador do Comitê Gestor do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O encontro terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e ao meu lado está Luiz Alberto dos Santos, que coordena esta área pela Casa Civil, que foi o órgão que organizou o encontro aqui em Brasília. Boa noite, doutor Luiz Alberto. O que ficou de concreto neste encontro em relação à rede latino-americana de regulação? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Este seminário nos permitiu, pela primeira vez, reunir aqui no Brasil representantes de vários países latino-americanos que vêm enfrentando basicamente os mesmos desafios que o Brasil enfrenta no sentido de promover a melhoria da governança regulatória, o aperfeiçoamento das instituições reguladoras e a busca da qualidade da regulação. O encontro nos permitiu, a partir desta troca de experiências, consolidar a ideia da criação desta rede latino-americana de melhoria regulatória e competitividade. E os próximos passos são agora a elaboração de uma agenda de trabalho com a participação dos países que lideram esta iniciativa, que são o México e o Brasil, com a participação também ativa do Chile, da Colômbia e do Peru. E vamos buscar daqui para frente agora a consolidação desta proposta por meio da sua introdução no âmbito da comunidade dos países latino-americanos do Caribe e também a institucionalização desta rede, de modo a que ela se transforme num fórum permanente de troca de experiências, de apoio recíproco e de experiências na área da melhoria da regulação, que é um desafio que a América Latina enfrenta como um todo, apesar das diferenças que há entre os países que integram este subcontinente, mas que responde precisamente à necessidade de que o desenvolvimento econômico da América Latina se faça em bases sustentáveis. E a regulação... 25 países na América Latina. Todos eles têm as suas peculiaridades. O que o Brasil trouxe aqui em relação de autonomia das agências em relação ao governo também transpareceu em relação aos outros países? Na verdade, o Brasil tem uma diferenciação em relação a outros países do subcontinente porque adotou, a partir de 1996, no âmbito federal, um modelo mais parecido, mais próximo da experiência dos Estados Unidos, no que se refere ao formato institucional de agências autônomas, de agências independentes, com natureza autárquica especial. Nem todos os países adotaram esse mesmo formato. Há países que têm, no entanto, apesar de não terem o mesmo formato, uma qualidade de regulação até superior à nossa, como é o caso, por exemplo, do Chile, que com base nos indicadores internacionais, é o país da América Latina que tem os melhores indicadores de qualidade da regulação e governança regulatória. O México também, embora não tenha agências reguladoras no mesmo formato que nós temos, dispõe de uma instituição voltada à supervisão e coordenação das instituições reguladoras, que é a Comissão Federal de Melhora Regulatória, e que desempenha um importantíssimo papel no sentido de assegurar a qualidade da regulação naquele país. Então, cada país tem, de fato, as suas vantagens, as suas características, os aspectos mais positivos que pode nos ensinar e que também pode aprender conosco. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Voltamos ao estúdio com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo.